Mais um ano que a gente vem falando sobre lockdown, sobre medidas restritivas, para se ficar em casa, para se cuidar, mas você sabia que muitas pessoas passam por momentos difíceis nesse período, muitas pessoas acabam precisando de ajuda médica, de ajuda de um psicólogo, e aqui em Três Lagoas tem uma rede de apoio que oferece atendimento de graça para essas pessoas nesse momento de pandemia. A Daiane Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa rede de apoio. Na hora que a angústia e o desespero batem, fica difícil resolver sozinho, e muitas pessoas deixam de procurar ajuda, muitas vezes, pela falta de dinheiro, mas nem tudo está perdido. Desde que o atual cenário começou a se desenhar, especialistas na área da psicologia tiveram a iniciativa de criar um projeto de apoio psicológico gratuito chamado Cada Pessoa Importa, que até hoje permanece atendendo pessoas em Três Lagoas e ao redor do mundo. Atendemos a Itália, em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e aqui no Brasil em todo o território nacional. Não só na nossa cidade, mas em todo o território nacional. Inclusive, atualmente, a gente está com um paciente de Três Lagoas, que entrou em contato recentemente. Então, sempre tem algum paciente da cidade. Vem paciente de todos os lugares. Mas os da cidade, da nossa cidade, sempre tem também. O atendimento desta rede é aberto a outros tipos de trauma e casos, mas o psicólogo diz que a maioria dos pacientes que procuram pelo serviço já tiveram a Covid-19 ou tiveram alguém próximo com a doença. A gente tem um formulário que a gente colhe algumas informações iniciais, né? E no formulário dá para perceber que a maioria das pessoas ou teve Covid ou algum parente próximo teve Covid. Então, é muito relacionado ao momento atual. Pandemia, a essa incerteza, sem saber como vai ser o amanhã, esse novo. E o nível de ansiedade tem aumentado muito, muito nas pessoas. Então, a maioria das pessoas que procuram, ou quase todas as pessoas, tem uma relação com a pandemia, a todos os problemas que elas estão vivendo, a situação atual dessas pessoas tem uma relação forte com a pandemia e os seus efeitos. Ele ainda explica como cada um pode procurar pela rede de apoio e também como é o procedimento com cada paciente. Nós temos um formulário, ele fica disponível no nosso Instagram do projeto, é, arroba, cada pessoa importa. Lá na bio tem um formulário, esse formulário é só clicar, você vai preencher esse formulário, esse formulário vai ser direcionado para a gente, a gente vai fazer uma triagem e a gente entra em contato para marcar um horário a agendar. Nós temos psicólogos ajudando nesse projeto, não só daqui, mas de fora também, que ajudam nesse projeto. Então, pode ser que você tenha um psicólogo da cidade ou de outras cidades que vão te atender, porque o atendimento é 100% online. A gente, esse projeto é exclusivamente para atendimento online. Se é um atendimento pontual, se é um atendimento que exige uma demanda de tempo maior, com quantidade de sessões semanais, isso é o psicólogo que vai fazer essa avaliação. Então, cada caso, cada paciente vai ter uma situação específica. Para os especialistas, procurar ajuda neste sentido é muito importante para melhor atravessar este período de pandemia, já que não se sabe quando irá acabar. Além deste projeto, cada pessoa importa. Em Três Lagoas, as pessoas podem procurar auxílio gratuito de outra forma. Mesmo sem ter atendido pessoas com trauma pós-covid, a Faculdade AEMES disponibiliza atendimento psicológico gratuito à população, seja qual for a necessidade. Sim, a gente atende qualquer tipo de demanda em qualquer público, desde criança de 5 até idosos e adultos. Então, qualquer pessoa que tenha essa demanda, passou por trauma de covid, luto, pode procurar. A gente realiza o atendimento individual. Atualmente, o atendimento é presencial. No entanto, a gente já está buscando formas de tentar o atendimento online também. A gente tem autorização da vigilância sanitária. Todas as salas são marcadas, os alunos utilizam máscara, assim como os pacientes. Então, todas as medidas de segurança estão sendo cumpridas. O atendimento é feito por alunos do último ano do curso de psicologia, com supervisão de quatro profissionais. Qualquer pessoa que tenha interesse no atendimento psicológico, pode procurar a clínica. A gente atende de quarta-feira de manhã, das 8 às 11 da manhã. E atualmente, por conta do decreto, das 4h30 às 7h30 da noite. E ao sábado, das 8h ao meio-dia. A pessoa precisa vir procurar a gente nesses horários para realizar uma triagem. E aí, depois, assim que tiver a vaga, a gente liga para a pessoa vir para fazer o atendimento. É extremamente importante um profissional, nesse momento de dor, esses sentimentos que estão aflorados, angústia, medo, dor. Porque se você não trabalha esses sentimentos, eles retornam como sintomas. Por isso que é importante o papel do profissional, do psicólogo e da terapia nesse momento atual que a gente vive. Uma sugestão muito importante é que as pessoas possam extravasar a sua dor através das conversas, das redes de apoio. Nesse momento, nós precisamos que um ajude o outro para facilitar um pouco toda essa situação que nós estamos vivendo. E nunca é tarde para procurar também ajuda profissional se o seu sofrimento estiver muito grande. Sempre existe uma possibilidade de melhor forma de lidar com toda essa dor que estamos vivendo.